Música Durante o atelê sobre a estratégia do emprego Horizonte 2030, debatido na cidade da Praia que pretende recolher subsídios para o emprego digno e reduzir as desigualdades, Olavo Correia defendeu que Cabo Verde precisa ter um crescimento de 7% ao ano para atingir a meta do emprego digno em 10 anos. Nós temos como objetivo fundamental garantir as condições para que Cabo Verde possa duplicar o rendimento per capita no Maragre em 10 anos. E para chegar a esse nível nós temos que crescer por ano 7%. Esse 7% de crescimento económico não tem a ver com a contabilidade, tem a ver com uma ambição, porque nós temos que trabalhar para que em 10 anos a nação possa garantir uma duplicação do rendimento per capita. É um objetivo factível, é um objetivo ambicioso, mas factível, se toda a nação trabalhar com sentido de compromisso e comunitário para lá chegarmos. Portanto, o que nós queremos é garantir as condições para que tenhamos pleno emprego em Cabo Verde e para que os nossos jovens bem qualificados possam ter acesso a oportunidades de emprego no mercado de trabalho. Uma ambição que só pode ser atingida se houver um plano partilhado com a aposta na educação juvenil e na melhoria do ambiente de negócio. Para que isso aconteça, temos que atuar na preparação dos jovens, por um lado, com a educação e função profissional de qualidade e de excelência, e por outro lado, com um país que tenha um ambiente de negócio propício para que os empresários privados criem essas oportunidades na economia marítima, na economia verde, no setor digital, no setor da saúde, no setor financeiro, no setor do turismo e da versão civil, e em todos os demais, nas indústrias criativas e em todos os demais setores de atividade económica. Segundo o governante, com a pandemia da Covid-19 e com as medidas restritivas, a taxa do desemprego no país tende a aumentar. Os dados que nós temos hoje apontam para a duplicação em termos de taxa de desemprego, mas ainda estamos longe disto, com as medidas que o governo tem que estar a tomar, quer a matéria do lay-off, quer a matéria de acesso ao financiamento, mas não sabemos como é que será a evolução do quadro epidemiológico, quer em Cabo Verde como no mundo, nós não podemos aqui garantir nada a nossa matéria. Mas estamos a acompanhar a evolução. Esta crise que estamos a ver hoje tem a ver com o confinamento dessa economia. Significa que, logo assim que as economias estiverem desconfinadas, teremos as condições para a retoma, mesmo que seja gradual. O exercício Cabo Verde Ambição 2030 foi lançado pelo governo de Cabo Verde, visando produzir uma agenda estratégica de desenvolvimento sustentável do país. Legenda Adriana Zanotto